Todo mundo adora um final de semana. Se você faz parte dessa turma, confira sugestões que ajudam a aproveitar melhor esse período. Antes de tudo, desligue seu celular e fique longe dos computadores. Tente não se prender a e-mails e redes sociais. Deixe a sua mente descansar um pouco. Acorde em horários improváveis e sem obrigações. Além disso, experimente tirar um cochilo durante a tarde. A prática é revigorante. E não conte os dias. Tire da cabeça a ideia de que seu período de descanso passará muito rápido. Viva um dia de cada vez e preencha seus momentos de folga com atividades que definitivamente lhe concedam prazer. Tente montar um cronograma. Sinta seu corpo e se permita vivenciar experiências novas. Vale pular de paraquedas, praticar wakeboarding ou simplesmente pedalar por aí. Independente da ocasião, praticar exercícios físicos sempre é bom. Esqueça aquele sapato social que machuca seus dedos. Opte por roupas confortáveis e, se preferir, aposente até mesmo chinelos. Ande descalço sobre a areia ou pela terra. Relaxe as costas, medite ou ore de acordo com a sua crença. As sugestões ajudam a manter o equilíbrio em qualquer situação. Descansar e sair um pouco da rotina faz bem tanto pro corpo quanto pra alma. Siga nossas dicas e bom descanso.